é o cuscuz nordestino fácil simples de fazer e é algo assim que não pode faltar na mesa do nordestino pela manhã antes de iniciar a receita eu queria pedir para vocês deixar o seu like se inscrever no meu canal fazer um comentário tá tô muito feliz com todos vocês que estão me seguindo que estão compartilhando os meus vídeos que estão gostando da minha receita eu queria pedir encarecidamente que vocês disseram em qual cidade estão falando eu dar aquele mandar aquele abraço especial para aquelas pessoas que estão fazendo comentários tão maravilhosos ao meu respeito e da minha receita agradeço demais tá e agradecer em primeiro que seria em primeiro lugar a deus né por estar tendo essa mais uma oportunidade tá fazendo trazendo essa receita para vocês que ele nunca deixe faltar o meu pão de cada dia e nem na mesa daquelas pessoas que têm fome queria também falar para josefa adriana que eu estou pensando na possibilidade de fazer realmente uma noite de degustação isso foi uma ideia da minha seguidora josefa adriana que eu agradeço muito os comentários de cada um de vocês sugestões né eu sei eu brinco que para o meu zinho ficar ruim ainda tem que melhorar muito mas eu estou iniciando com muita dificuldade tenho certeza que vocês estão notando mas estou tentando melhorar tô dando o meu melhor né e vamos iniciar nossa receita são duas xícaras desse flocão de milho tá vocês vão encontrar em qualquer supermercado uma colher rasa de sal tá bom é o suficiente e vocês vão adicionando água e talvez eu nem preciso dessa água toda mas vamos lá eu vou mostrar para vocês o ponto certo tem que ser com a mão mesmo dá para você sentir a massa ela vai ficando macia vai ficando leve um abraço especial também para minha coleguinha que trabalha diretamente comigo sessinha que também tem me dar daquela força e tem comentado sobre os meus vídeos tem me apoiado e é muito bom saber que tem pessoas que a gente pode contar o meu irmão também meu mano de paulo eu já sinto o elton júnior aliás o elton e o elton júnior que é o filho dele e por favor gente compartilhe cada vez mais assiste a cada vez mais faz para os grupos de vocês tá vendo eu tô sentindo que eu não vou usar essa água toda porque ela já tá bem hidratada minha tia cristalha que tá em são paulo um cheiro no seu coração muito obrigado pelo seu afeto aqui ó já está bem hidratada aí tem que descansar quanto tempo geralmente dois três minutinhos já tá bom você sente ela vai ficando leve ela vai ficando macia só com o toque você já sente tá bom para mim esse é o ponto ideal vocês vão ver façam que vocês é isso aqui acompanhado de com carne é em geral mas principalmente carne grelhada uma saladinha e daqui também vou transformar essa massa e para mim já está ótima 60 ela tá leve tá solta e principalmente para o que eu vou fazer que eu vou além de um cuscuz que vocês vão ver ele prontinho eu ainda vou fazer aí você vem aqui colocou suzeiro coloca água mais ou menos uns três dedos assim de água não pode botar muita água porque senão ela ela durante a fervura ela pode subir pronto eu deixo ela nesse ponto aqui eu coloco toda essa massa aqui e leva ao fogo uns 15 minutos está prontinha o nosso cuscuz nordestino a Ingrid também que tá me acompanhando agora já está aqui no fogo daqui a 15 minutinhos eu vou mostrar para vocês como ficou e vou transformar a parte dele em uma farofa e eu vou transformar a parte dele em uma farofa Eliana também minha colega de trabalho meu muito obrigada Bruno um cheiro no coração de vocês agora vou desinformar aqui o curso já tá bom Marlene aquele abraço para você é outra coleguinha de trabalho também tá divulgando meu trabalho obrigada mesmo Maria Sofia também meu muito obrigada tá vendo aqui é o resultado final mas eu vou fazer disse aqui você tem muita possibilidade de fazer várias coisas e uma das coisas que eu vou fazer vai ser uma farofinha desse cuscuz para vocês verem como é que vai ficar eu vou usar um pouquinho de manteiga tá coisa pouca mesmo pode ser muito vou usar uvas passas também poucas milho verde umas duas colherinhas milho verde pimentão cebola a gosto tudo bem eu gosto de cortar tudo muito ficar tudo muito pequenininho que extrai melhor na minha opinião o sabor isso fica delicioso essa farofinha pimentão a gosto também eu gosto de cortar bem pequenininho mas o menorzinho que você puder fica incrível você não tem noção vai quebrar o fio não quebra não não quebra não vou pegar um pouquinho de coentro aqui isso aqui já está bem limpo mesmo porque eu limpo para a semana toda agora eu vou levar isso aqui essa misturinha aí se você tiver azeitona eu até tenho mas não vou colocar azeitona gostar de alho pode acrescentar se tiver alguma coisa aqui que você não gosta também pode excluir fiquem à vontade vou levar agora ao forno ao fogo e vou refogar rapidamente e vou mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado final agora eu vou fazer isso tirar parte dessa massa desse cuscuz vai com a mão mesmo vem aqui e vou transformar em uma farofinha tá olha só que coisa linda fica essa farofinha linda gostosa e saborosa pega aquele prato ali por favor pronto vou colocar ele agora eu vou colocar aqui só para vocês terem o resultado e para finalizar o nosso prato eu venho com ovos cozidos certo faço isso cuidadosamente já esbagaçou aqui um pouquinho não tem problema não vamos transformar em uma flor vem aqui essa daqui não ficou tão legal essa pétala digamos assim mas tudo bem só para dar ideia tá se eu posso cortar pequenininho só colocar aqui junto da massa ou faça como vocês acharem melhor mas a ideia é essa a ideia principal é essa vocês já me conhecem sabe conhece um pouquinho de mim sabe que eu gosto de ornamentar tudo é isso aí pessoal muito obrigada ação